Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mano! E sim, finalmente, depois de muitos códigos de 25 spins Não tô brincando não, cara! Foi muitos códigos de 25 spins, mano! 8 códigos de 25 spins pra eles lançar um de 90 E távamos quase lá pegando 1 bilhão de visitas no jogo deles, né? Tão quase lá, mano! Tão quase lá! Então, se puder convidar todos os amigos seus aí pra jogar a Shindolife, né? Pra eles pegarem o mais rápido possível, né? Então chamo, mano! Então aproveitando, pelo menos já se inscreve no canal, né? Deixa o like, compartilha pros amigos pra ninguém perder esses códigos de spins E aguardar pra nova atualização! É esse daqui o código Esperar um pouquinho vocês copiar aí, mano! Espera aí! Provavelmente já copiaram, né? Olha, 90 spins! Caralho, que maravilha! Vou tirar esses 4 spins aí pra ver se vem alguma coisa Deixa eu ver! O motocero acho que já acabou, né? Ah, não! Ah, não! Não consigo ver! Não tem como eu ver! Eu peguei... Eu peguei todas as 3 aí, ó! Faltou só essa! Já pensou se eu pego esse daqui e ainda dá pra completar? Até showcase da Taipo no canal! Eu não peguei! Mas o Hiro pegou no meu lugar! E em breve terá showcase da expiração da lua! Pois é, né? A expiração da lua, né? Coisa louca, né? Alguém ia expirar uma lua! É loucura, mano! Deixa eu fazer uns dois aqui no NLM também Pra ver se vem alguma coisa boa Mas eu duvido, duvido muito, cara! No NLM é quase impossível! Mas vai que vem, né? Nós nunca sabemos, né? Não, não veio! Eles acham que tá 0.70.3 Eles melhoraram alguma coisa, eu acho Na... Na expiração da lua E é só isso mesmo que tem, mano! Eu dei esse código mesmo aí Tem outro vídeo de código de spins também Então é isso aí, mano! Muito obrigado por assistir até aqui E falou, valeu e fui!